e aí no caso vocês falando a gente até consegue trazer tipo jogos de ps2 eu não tenho mídia física mas eu consigo trazer aí no playstation 2 também trazer jogos de ps3 mas eu pretendo sim galera fazer muitos jogos aqui como já falei pra vocês nos outros vídeos e aí galera tá gostando dos shots então se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades beleza falou